Existe uma militância muito forte nas redes sociais que não quer que seja divulgado nada de negativo sobre o seu candidato favorito. Comecei a escrever crônicas também voltadas para o pessoal da minha geração. Não acontece só na esquerda, não. A gente até, como jornalista, já sofri boicote de gente de direito. E aí eu vi que tinha toda uma área para influenciar uma geração. Agora o que acontece muitas vezes é a demonização, é o tratamento como uma ameaça, sendo que você tem sujeito de um lado que não tem nenhum escândalo de corrupção no currículo e do outro você tem um condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Meu convidado de hoje é o Felipe Moura Brasil, que é jornalista, que é escritor e que ganhou o título de maior influenciador do Twitter em política no Brasil. É isso. Você vê a fera que eu estou aqui. E aí eu vou começar, ele chama Moura Brasil, vou começar perguntando dessa família, aquele colírio que todo mundo usa, tem a ver? Tem a ver. E desde pequeno que me perguntam. Claro, deve ser originalista essa pergunta. Felipe, do colírio, foi o pai do meu bisavô, não, imagina, tem que contar a história. Foi o pai do meu bisavô que inventou o colírio, isso é o que me contam lá na minha família, mas ele vendeu, então não é nosso. Infelizmente eu não ganho nem um centavo com a venda do colírio, mas ficou a marca desde pequeno e é uma família de oftalmologistas, inclusive meu pai, Oswaldo Moura Brasil, que é membro da Academia Nacional de Medicina, já foi entrevistado por você muitos anos atrás. Ele não vai lembrar porque você entrevistou milhares de pessoas, mas é uma família de oftalmologistas desde então, desde o pai do meu bisavô, bisavô, avô, meu pai e meu irmão mais velho, infelizmente seguiu a carreira e aí eu brinco que eu fui enfrentar o desafio de levar o sobrenome da família para outras áreas. Ele liberou você, seu irmão mais velho. Liberou, é, exatamente. Então essa é uma pressão daquela. É, uma pressão grande, mas felizmente colírio tem uma conotação positiva, né, então desde a escola a professora falou, ô colírio, e tal, e aí mesmo quando ela não estava elogiando eu fingia que estava, né. É, colírio é uma coisa boa. Esses anos olhos muito bonitos, então também tem a ver, né. Muito obrigado. Pois é, podia ser um remédio com uma conotação negativa, né, mas colírio é bom, então ficou bem. Deixa a gente com os olhos claros e brilhantes, então funciona. Bom, Felipe, tirando a política, me falaram que você é do samba, que você gosta de patóia. Sou do samba, desde moleque, sou carioca, né, estou morando em São Paulo aqui há menos de seis meses, mas frequento as escolas de samba lá do Rio de Janeiro, Portela, Império Serrano, Mangueira, Salgueira, Vila Isabel. Sou mangueira, mas adquiri um carinho muito especial pelo Império Serrano, pelo nosso amigo em comum, Carlos Andreasa, editor da Record, que aliás, te mandou um beijo. O Carlos é de uma família imperiana, começou a me levar lá, depois eu passei aí sem ele mesmo, na feijoada imperial, que era no terceiro sábado do mês, até brincava que no primeiro sábado do mês era da Portela, o segundo da Mangueira, o terceiro era do Império e o quarto eu descansava. frequentava muito. Mas o Império é a segunda escola de todo mundo, né? É, muito querida. Muito querida e teve pelo menos durante muito tempo, ainda tem, né, uma das melhores baterias, se não a melhor bateria do samba. E a gente gosta muito de percussão, até toca um pandeirinho, então eu adoro acompanhar o samba. Muito bom. E aí, é um homem da política, que fala da política o tempo todo, todo dia, né? Todo dia, sim, e no site o Antagonista. E fui três anos e meio colunista da Veja, cujo site eu mantinha um blog diário. Mas eu trouxe esse espírito carioca do samba também para a minha escrita, para os meus comentários, porque eu costumo dizer que lá no Rio de Janeiro, principalmente na minha geração e as gerações abaixo, existe muito pouco interesse intelectual, sabe? A gente vive lá num balneário, o pessoal só quer praia, quer festa, quer viajar. E aí, precisava trazer alguns elementos que fossem suficientes para atrair a atenção do pessoal da minha geração. Eu sempre tive esse objetivo. Você tem o que, é 36? 36, exatamente. E então, eu queria trazer a música, o cinema, fazer analogias e tratar o assunto da política de uma forma mais mastigada, mais acessível para as pessoas, porque muitas vezes eu via intelectuais tratando aquilo como uma coisa muito fechada para um grupo específico. E eu queria ampliar aquilo, porque influencia a vida de toda a população. Porque a pessoa sempre escreve para os seus pares, né? Exatamente. Você queria sair disso. Exatamente. Ou tentar trazer para os meus pares do meio social imediato, que era lá no Rio de Janeiro, aquilo que eu estudava também. Você fez o que na escola, na faculdade? Eu fiz jornalismo. Eu cheguei a fazer dois anos de engenharia. Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, que era muito forte lá no Rio de Janeiro, e que tinha uma área de exatas muito forte, eu era bom na escola, matemática, física e tal. E eu achava que eu podia ir por aí. E eu costumo brincar, até com os meus amigos engenheiros, que eu achava que eu ia ser um engenheiro mais humano, porque eu também lia e tal, gostava de português, redação. Na escola, eu não gostava muito de história, geografia, história que a gente tem que estudar depois, quando vai estudar política, veio mais depois mesmo, né? Até não gostava daquela doutrinação que a gente critica hoje, mas também o próprio método, né? Meio decoreba, não tinha muito o que as pessoas achavam na época, quais eram os seus desejos. Então, eu acabei indo para esse lado das exatas, mas aí foi um período, a gente escolhe muito cedo a carreira, né? E é um período que eu estava lendo muito, aí começava a matar a aula de engenharia para ir para a biblioteca da faculdade, para ler literatura. Eu era muito viciado em Rubem Fonseca, por exemplo, então li mais de 20 livros dele na biblioteca. E aí comecei a escrever contos também, muito influenciado por ele, crônicas, influenciado pelas leituras de jornal, que é ali aquela fronteira entre o jornalismo e a literatura. Então, lia todos esses cronistas e comecei a escrever crônicas também voltadas para o pessoal da minha geração. E teve até um episódio engraçado nesse momento, que foi, eu escrevi uma crônica sobre o Carnaval de Salvador, que toda a minha geração no Rio de Janeiro ia, frequentava, e os cronistas de jornais eram muito mais velhos. Ninguém ia vestir um abadá para contar como é que é aquilo desde lá de dentro, né? E eu descrevi toda a loucura do Carnaval de Salvador, de tudo que tem de bom e de ruim, numa crônica chamada Um Sobro em Salvador. E eu sou o sobro, né, da crônica, porque eu não bebo. Nada. E o que aconteceu, não bebo nada, não bebo álcool, nunca quis começar a beber. E aí eu escrevi essa crônica bem-humorada, que viralizou num tempo anterior ao Facebook, às redes sociais ali, viralizou por e-mail no resto do país. E era muito engraçado que eu recebi e-mail durante um ano, praticamente, sobre essa crônica dos micareteiros de todo o Brasil, e alguns falavam assim, você descreveu muito bem, Carnaval de Salvador é isso, ano que vem tô lá de novo. E ao mesmo tempo eu recebia e-mails assim, você descreveu muito bem, que nojo, é, que eu nunca mais vou naquilo. Então é uma descrição geral, bem-humorada, sobre aquele episódio que você não encontrava nos jornais um texto daquele jeito. E aí eu vi que tinha toda uma área para influenciar uma geração, e depois fui me aproximando, evidentemente, mais da política, porque o momento do país pedia e eu precisava falar sobre aquele assunto. E houve um momento também, e mais forte que hoje, que os colunistas criticavam o Carnaval de Salvador, comparando com o Rio de Janeiro, né? É. Muito fortemente. E hoje a gente vive essa guerra na política, né? Quer dizer, se você é de direita, você critica a esquerda. Por exemplo, na hora de entrevistar, se você entrevista uma pessoa de direita, a esquerda te desce o pau, se você entrevista e vice-versa, né? É. Você, há um flaflu reinante, né? Existe. Ou um Bavi, ou um Grêmio Internacional permanente. É. Agora eu sou a favor de que as pessoas devem falar. É absurdo você criticar um jornalista por entrevistar. E a gente está num período pré-eleitoral, praticamente, em que se confunde também a notícia com qualquer posição. Às vezes você tem uma notícia. A notícia sobre o passado de um candidato, seja de esquerda ou de direita, tem muita importância. Mas existe uma militância muito forte nas redes sociais que não quer que seja divulgado nada de negativo sobre o seu candidato favorito. E o que eu critico, na verdade, é o boicote, né? Que houve durante muito tempo, porque a esquerda dominou mesmo os espaços na mídia, nas escolas, nas universidades, no show business, no mercado editorial, por meio daquela estratégia do ideólogo comunista italiano Antônio Gramsci, que é a de infiltração de militantes nesses centros disseminadores de ideias da sociedade. Então, houve o boicote às ideias contrárias e às críticas aos esquerdistas, de um modo geral. Hoje em dia, a gente está tentando retomar alguns espaços para haver algum equilíbrio. O que não quer dizer que você não dê voz às ideias contrárias. O que não dá é para fugir do debate de ideias. Para você demonizar o adversário sem deixá-lo falar. Isso acontece. Não acontece só na esquerda, não. A gente até, como jornalista, já sofre boicote de gente de direito, porque as pessoas têm medo daquelas pessoas por insegurança, né? Aí já é uma área psicopatológica que existe o medo de alguém que possa ter uma qualidade maior do que você e tal. Isso existe em qualquer mercado profissional. Mas existia essa sistemática mesmo da esquerda não querer deixar as ideias e os argumentos contrários aparecerem. E ainda as pessoas são muito contaminadas pelo senso comum fabricado, como a gente chama, de ideias esquerdistas, que muitas vezes a gente precisa descompactar e argumentar para que a pessoa conheça o argumento existente. Porque a pessoa muitas vezes tem uma posição sobre um assunto sem conhecer o debate sobre aquele assunto. E quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa impressionante no Brasil como os brasileiros e muitos jornalistas desconhecem o debate público americano. Porque lá existe a esquerda e a direita e eles debatem mesmo. Evidentemente, cada um tem os seus canais. A esquerda domina mais os jornais e várias redes de televisão, como CNN, MSNBC, os jornais New York Times, Washington Post. Mas a direita é muito forte no rádio. Os conservadores dominam o rádio. Eles até argumentam que a esquerda domina mais a televisão porque é mais fácil de editar e no rádio você precisa ficar falando durante muito tempo, argumentar, tem muito embasamento. Então esse é o papo dos conservadores. E eles têm a Fox News, pelo menos uma parte da Fox News, que virou líder de audiência justamente mostrando, desfazendo muita propaganda feita no resto da mídia. Então isso dá ao debate público americano uma riqueza muito grande. Só que as ideias que chegam aqui no Brasil são muito viciadas porque elas são a tradução dos veículos de esquerda americano. E eu não vou dizer pra você que eles estão sempre errados. É óbvio que há notícias importantes, só que um jornalista sério ao analisar as questões dos Estados Unidos precisa contrapor o que estão falando de cada lado, tirar as loucuras de cada lado, ver o que é uma informação verdadeira e aí sim mostrar para o seu público opinar em cima. Você aprende no primeiro dia de faculdade. Exatamente. Mas não é feito, o que levou a erros assim impressionantes. Inclusive a surpresa com a vitória do trânsito. Exatamente. Eu fui na grande imprensa, era colunista da Veja, talvez o único jornalista na grande imprensa, existem outras pessoas nas redes sociais e tal, que estavam falando coisas parecidas com o que eu estava falando. Mas que mostrou o tempo todo que a vitória do Trump seria absolutamente natural. Não precisa fazer previsão, porque muitas vezes você é de orgulho, ah, eu acertei, eu chuto. Mas muitas vezes é chute. A eleição foi decidida, como a gente diz lá no hipódromo, no photoshart, na corrida de cavalo, naquela foto ali, porque foi muito emparelhada. Mas você mostrar para os leitores o tempo todo que o Trump era um candidato sério, que a candidatura era séria e que ele não estava arrasado, acabado, como a imprensa fez parecer muitas vezes a cada escândalo, a cada polêmica que eles criavam, era muito importante, era fundamental. E distinguir a visão dos jornalistas da visão do cidadão comum americano, assim como a gente precisa fazer aqui no Brasil. Pois é, aí eu vou te perguntar isso. O Bolsonaro está apanhando muito. Tá, em certo sentido, existe um tratamento muito parecido da imprensa com o Trump nos Estados Unidos, que deu durante a campanha e continua dando muitas vezes, com o Bolsonaro. O que não quer dizer... A gente vai permanecer nesse clima aqui também, você acha, ano que vem? Com certeza vamos permanecer. Vai piorar. A campanha eleitoral é muito pesada. Eu como blogueiro, colunista da Veja, acompanhei a eleição de 2014, era um período muito turbulento e a gente sofre ataques de grupos militantes nas redes sociais o tempo todo, na sessão de comentários do blog, o tempo todo. Eles têm uma militância muito forte. Vai ser um período bastante turbulento. Mas a imprensa tem que mostrar o passado do Bolsonaro, tem de fazer os questionamentos necessários. Agora, o que acontece muitas vezes é a demonização, é o tratamento como uma ameaça, sendo que você tem um sujeito de um lado que não tem nenhum escândalo de corrupção no currículo e do outro você tem um condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não dá para ter o mesmo tratamento, mas é óbvio que dá para você mostrar contradições e, eventualmente, mudanças de discurso e ver o que o candidato fala. Agora, abrir o microfone também para ele falar. Também sou a favor disso, de que todos falem. Exatamente. E as pessoas me cobraram muito isso na entrevista do Zezé Descamargo, aqui no YouTube, que eu deixei, ele falou que o Brasil não teve uma ditadura e as pessoas me cobraram em rádio, eu fiz várias entrevistas, dizendo, como assim você deixou ele falar? Como assim? Eu não tenho poderes sobre o que ele fala. Ele fala o que ele quiser. Eu vou pedir para ele dar uma entrevista. Exatamente. As pessoas não entendem muito a diferença entre o jornalismo, a notícia. Às vezes você repete, você dá como notícia a declaração de alguém. Por exemplo, Joesley Batista. Deu entrevistas, deu declarações, então você dá a notícia, porque é um empresário de um ramo que era a maior empresa do mundo, de proteína animal e tal, e que estava envolvido com o poder no Brasil, com todo o establishment. Você tem que noticiar o que ele está falando. E aí você analisa em cima. Mas você tem hoje aquela patrulha da notícia, da informação. Tem patrulha de tudo, né? De tudo. Eu fui comprar um livro. E é um grande desafio, só para completar, para 2018, a gente conseguir trazer as informações, fazer as análises, independentemente da patrulha. Pois é, a patrulha é tão forte que eu fui comprar um livro do que o Bruno... Eu queria um livro do Bruno Garschagen, para dar de presente ao filho de uma amiga minha que estuda política na faculdade. Quando eu cheguei na livraria para comprar, o vendedor da livraria, que já é um senhor bastante culto e tal, ele ficou indignado. Ele falou, mas como assim? Eu não conheço esse rapaz. Eu falei, mas você dá recorde. Dá uma olhadinha no seu computador. Ele olhou, não achou, falou, então eu vou encomendar. Eu falei, mas ele é um conservador. O filho da sua amiga é um conservador? Já começou assim. Aí eu falei, não, não sei se ele é um conservador. Ele está estudando política. Ele falou, então dá esse aqui, ó, que é dos conservadores. Era uma edição que eu não sabia que existir. Descobri nessa livraria. Foi isso, tem uma semana. Que é do Olavo de Carvalho, uma compilação de artigos que você fez, né? Exatamente. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Ficou com a capa dura, ficou bonita, né? Exatamente. Uma capa bege. Agora é uma edição especial comemorativa. Está atingindo praticamente 300 mil exemplares vendidos. Foi um best-seller, foi um fenômeno editorial. E você que organizou. Eu idealizei, organizei, dei o título, reuni ali mais de 20 anos de artigos do Olavo de Carvalho de uma maneira temática, justamente dentro desse conceito que eu te expliquei no início, de trazer as informações sobre política, sobre filosofia para o público leigo, eu organizei de um modo que servisse como uma escadinha intelectual para as pessoas que não entendem nada ou que entendem alguma coisa e querem ter uma estrutura melhor ali. Então, começa falando de juventude, para já colocar o jovem no seu devido lugar. Vai passando por questões sociais, como pobreza, culturais. Aí, depois que começa a falar de democracia, de política e aí, por fim, os estudos mais profundos e intelectuais. Então, você tem ali uma escada para subir e entender as forças que atuam sobre o seu pensamento, sobre a experiência mental brasileira. Você entrevistou o Olavo de Carvalho? Entrevistei algumas vezes. Você faz o quê? Você faz live? Eu entrevistei ele pela primeira vez, na verdade, no lançamento do livro. Eu nunca estive fisicamente no mesmo ambiente que o Olavo, porque ele mora na Virgínia, nos Estados Unidos. E eu estudei a obra dele, eu fiz cursos online dele, mas nunca o encontrei pessoalmente. Toda a negociação para fazer o livro, eu já cheguei com um projeto pronto. Ele adorou, no dia que eu mandei o projeto para ele, ele deu uma aula do curso de filosofia, falando da importância de traduzir aquilo para as novas gerações, tudo o que ele tinha feito também. E a minha primeira entrevista com ele foi no lançamento do livro em São Paulo, que a Record fez num hotel, e aí a gente fez uma entrevista por videoconferência com ele e o público lá. Depois entrevistei também para o Antagonista, está disponível no YouTube. E você continua firme no YouTube? Eu continuo fazendo vídeos, eu faço vídeos para o Antagonista toda semana, eu tenho uma crônica Antagonista que eu faço, eu pego alguns vídeos das coisas que estão acontecendo, e analiso e mostro contradições de políticos também, que é uma coisa que eu adoro fazer, refutações de mentiras. Você deve ter muito de fazer, né? Tem muito. E agora tenho feito um tipo de vídeo que também o pessoal adora e estou acostumando mal as pessoas, que eu faço o resumão Antagonista da semana. Então eu faço um vídeo ali entre 5 e 10 minutos, que resume tudo de importante o que aconteceu na política brasileira. Gravo na sexta-feira e vai ao ar aos sábados, aí as pessoas me encontram na rua, assisti o resumão e tal, agora eu nem vejo mais nada, só vejo o resumão. Falo, pô, aí estou acostumando mal, né? Estou acostumando mal. Porque fica ali compactado com as notícias, análise, um certo humor e vários vídeos do que aconteceu. Mas tem sido muito legal fazer esse duplo trabalho, no Antagonista e na Rádio Jovem Pan, no programa Espiral, inclusive. O que você tem, só para a gente fechar, o que você espera do ano que vem? Muita confusão, né, Lê? Muita confusão e muito trabalho para quem é jornalista. Muita briga. É porque a gente tem aí um pré-candidato que foi condenado em primeira instância. E aí vai sair o resultado do julgamento no TRF4, para ver se o Lula vai ser condenado em segunda instância. Aí, pela lei da ficha limpa, ele ficaria inelegível. Mas há uma discussão jurídica, evidentemente, pessoal que defende ele, que nem a ficha limpa poderia ser aplicada imediatamente. Vai ter o recurso contra a condenação dele, embargo de declaração, embargo infringente, embargo de declaração sobre embargo infringente. Aquela loucura de recursos que existe no Brasil. Bom, a gente só vai saber, então, da candidatura ou não em setembro. É possível que haja essa confusão. Então, a gente torce para que a decisão TRF4 venha o quanto antes. Tem aí previsões de que pode sair em janeiro, pode sair em março, pode sair mais para o meio do ano. Mas ele vai recorrer até o STF. O perigo é cair lá no ministro indicado pelo PT, que deu uma liminar, que garanta a candidatura. Mas vai haver uma revolta muito grande da população, se um condenado chegar à presidência. A gente vê até os militares falando, porque vira chefe das forças armadas um condenado por corrupção. É uma situação muito complicada. No meio de tudo isso, ainda vai ter Copa do Mundo. A gente também tem que ficar ligado para ver se nenhum ministro de corte superior vai aproveitar a distração com a Copa do Mundo para tomar uma decisão. Muito provável. E tem uma coisa que eu não quero deixar de falar com você, até porque você é carioca, e porque eu acho que o Estado do Rio não se recupera nem nos próximos dez anos. Eu não sou colunista político, não entendo quase nada de política ou nada. mas pelo que eu vejo e pelo que eu sinto, eu acho que não tem saída para o Rio. Você acha que tem? Saída a gente sempre trabalha para que tudo melhore. Tenta fazer a nossa parte. Mas é chocante a situação. É muito chocante. Eu costumo brincar que o Sérgio Cabral conseguiu destruir o Rio. Muita gente tentou antes dele, mas ele foi lá e conseguiu muito talento. Nesse ponto ele tem talento. Uma coisa realmente impressionante. E com aquela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, comandada pelo Jorge Pisciani, é aí que acabou preso, junto com o Paulo Melo, com o Edson Albertazzi, vendendo decisões da Assembleia para as empresas de transporte de ônibus. Tudo que é a boca pequena, a gente sempre soube que acontecia. E o Gilmar Mendes soltando os... Gilmar Mendes soltando o Jacó Baratas Filho três vezes. Três vezes. É tudo muito grave no Rio de Janeiro. Agora, tem uma parcela de responsabilidade da população que não acompanha. Por isso que eu estava falando. Carioca não é muito ligado. Se eu perguntar para a minha geração o que significa alérgica, eu te garanto que uma boa parte nem vai saber dizer. Quem vota no Rio tem culpa. Tem, tem. Evidente que tem culpa. Tem responsabilidade, mas também não... Mas é melhor acordar. É melhor acordar. É melhor acompanhar. Porque eu vejo, eu brinco nas redes sociais para provocar as pessoas mais jovens. Eu falo, não venha me dizer que ama o Rio se você não luta por ele, se você não se informa. E é isso que a gente precisa recuperar, sabe? Esse senso de dever individual com a cidade, com o Estado, com o país, em vez dessa busca desenfreada por prazer o tempo todo. E eu acho que isso falta nas novas gerações. E por um pai. E a busca de um pai. A busca de um pai. É melhor você se comprometer com o seu Estado, com a sua aldeia. Exatamente. Em vez de ficar esperando do Estado e cobrando do Estado que ele lhe dê tudo. Quer dizer, faça alguma coisa. O que você vai fazer pelo país, pela sua cidade. E as pessoas realmente estão fazendo muito pouco. E precisa fazer mais. A gente precisa sair desse buraco. Vamos sair desse buraco, Lê. Estamos aqui trabalhando pra isso, diariamente, de domingo a domingo. Eu vou completar, na sexta-feira, dia 22 de dezembro, 175 dias consecutivos de trabalho, sem folga, sem sábado e sem domingo. Aí eu vou ter o fim de semana do Natal, que vai ser a folga. Então, assim, eu estou dando glórias de ter um fim de semana como folga. Mas tem sido muito gratificante também esse trabalho duplo aí. Eu espero que a sua folga também seja muito feliz. Como você está feliz com o seu trabalho. Com certeza. E vai ser no meu Rio de Janeiro, porque apesar de todos os problemas, a gente ama aquilo lá. Amo mesmo. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Leda, prazer enorme. Prazer enorme também estar com você. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Eu sei que eu devia ter falado no início do vídeo, mas não falei. Então, eu vou falar agora, tá? É o seguinte, dá like, curte, compartilha, avisa todo mundo. Fala pra todos os seus amigos, aperta o sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. Valeu, até a próxima.